O Brasil já fez a sua parte e erradicou a poliomielite há mais de duas décadas. E para mantermos as nossas crianças protegidas, é importante mantê-las vacinadas. Se o seu filho tem entre 6 meses e 5 anos incompletos, leve-o até o posto de saúde mais próximo até o dia 31 de agosto. Não se esqueça da carteirinha de vacinação. Mas fique ligado, existem algumas regras e também outras vacinas que o seu pequeno pode ter que tomar. Acesse o nosso site e confira mais detalhes sobre a campanha do Ministério da Saúde e também sobre a doença. Até a próxima!